Sinto sempre difícil Com a reparação A alegria de corar o rosto Sendo pressuposto estar à sua altura Sensação aumenta, põe a mesa e inventa Falar baixinho é gritar com o coração Tinha reina no céu, o mar cê não viu Não é seu, não está, que não seja o tal meu Perdi no clamor, dobrou no outono no meio do mês Virei solidão, num banco de último alento sem cor Silêncio de folhas ao vento dobrou Acabou tudo assim, se desfez E ali resolvi não ser triste Do que a matéria existe Dinha você avançou A alegria de corar o rosto Sendo pressuposto estar à sua altura Sensação aumenta, põe a mesa e inventa Falar baixinho é gritar com o coração Tinha reina no céu, o mar cê não viu Não é seu, não está, que não seja o tal meu Terminou o clamor, dobrou no outono no meio do mês Virei solidão, num banco de último alento sem cor Silêncio de folhas ao vento dobrou Acabou tudo assim, se desfez E ali resolvi não ser triste Do que a matéria existe Dinha você avançou E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto